Que se abram os céus, o teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que os céus deixam se abram, teu reino vem A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus deixam se abram, teu reino vem A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus